Estamos apresentando a Arte de Fazer Amigos com Alexandre Rodrigues Gente, Arte de Fazer Amigos hoje tem novidades pra vocês Pra falar nesse quadro de arte que a gente fala só de beleza, coisa bonita, obras de arte Mas o que seria de uma obra de arte sem uma moldura, né? Sem uma moldura encantadora como a Padro Arte tem feito pro mercado de Curitiba Inovando com tendências, trazendo as tendências da moda no mundo todo Pro Brasil, em especial aqui pra Curitiba Quem vai falar sobre isso é minha grande amiga Daniele Leite Daniele, fala pra gente sobre essas cores, essas novidades que a Padro Arte tem trazido pro mercado Alexandre, a gente sempre procura trazer o que há de novidade De mais novo Exatamente, do mercado Seja com molduras, papéis de parede, espelhos, vidros serigrafados que tá super em alta Pois é, como é que funciona esse lance do vídeo serigrafado? O brilho voltou com tudo Tá, o laqueado O laqueado, exatamente Então assim, cada vez tem se usado mais na decoração espelhos, os vidros Pintados de amarelo com cores vibrantes, né? Nós temos vidros que tem na sua pigmentação mesmo a coloração Então, por exemplo, é o caso do Ebony, que a coloração dele é negra Tá, então esse brilho todo, esse gloss que voltou na laca, nos móveis A gente também tem apresentado nas molduras Em revestimento de móveis, como aparadores, mesas de centro, laterais Temos também alguma linha de papel de parede que tem uns tons cintilantes, sabe? Com metalizados Isso tá bem em alta E cada vez mais a gente tem uma gama maior pra oferecer aos clientes de tonalidades e cores Tá, 2014, qual que é a tendência? Continuar essa loucura de cores vivas? Com certeza, com certeza Sem sombra de dúvidas A cor veio pra ficar por um bom tempo E tem sido cada vez mais explorada por todos Eu vi que você recebe muitos arquitetos, decoradores, designers interiores Aqui na Padro Arte Você tá situada numa região muito nobre de Curitiba Aqui no Batel, na 7 de setembro E num lugar movimentadíssimo Onde as pessoas passam na rua, tá todo mundo olhando É legal Me diga como que é o trabalho junto aos decoradores Os arquitetos A parceria que nós desenvolvemos é no intuito de tentar chegar Suprir a necessidade Suprir a necessidade, exatamente Suprir a necessidade e a vontade do cliente O meu sócio, que é o César Ele é experto em vidro Super empenhado Ele vai até onde ele pode Pra conseguir atender o cliente E atender aquela necessidade e a vontade dele Com o intuito de deixar o mais bonito E a gente preza muito por qualidade Então por isso essa parceria ser tão forte Porque a gente oferece realmente essa qualidade Que os decoradores, os arquitetos exigem Me diga uma coisa Vocês fizeram um trabalho recente agora no Shopping Estação? A gente faz frequentemente Atendemos alguns clientes Nós temos no Shopping Estação No Parque Shopping Barigui E atendemos recentemente também O Conselho da Arquitetura e Urbanismo do Paraná Desenvolvemos toda a parte de vidros e espelhos deles Toda uma colagem com uma fita Especial Exatamente Fugindo daquele tradicional Que a maioria dos vidraceiros segue Então a gente sempre tenta trazer novidades E tem uma diferença Exatamente, modernizando Dando uma cara nova, uma repaginada A coisa está correndo muito O mercado está muito acelerado Está muito ágil Os decoradores precisam de edificiência Porque os clientes exigem E para isso existe o arquiteto, o decorador Enfim, as pessoas que estão à frente E precisam de empresas Que venham acompanhar essa rapidez do mercado E a Padro Arte veio para ser hoje Uma das maiores e melhores lojas Do segmento no mercado Da decoração, da arquitetura, do design Enfim, tudo isso aí E está à frente a Daniele Com o seu sócio César Que não está aí hoje, né? Mas num próximo momento vai estar aqui E eu quero fazer um convite a você Que está nos assistindo Que venha fazer uma visita aqui na Daniele Venha conversar com ela Venha tirar suas dúvidas Venha ver as novidades E ela já vai deixar o endereço O telefone E o cafezinho é por minha conta Tem cafezinho aqui ou não? Estou convidando Tem, então está bom Qual que é o endereço aqui, Daniele? Nós estamos na Avenida Saito de Setembro Número 5811 É a Loja 1 É o Centro Comercial Que fica exatamente ao lado Da pizzaria Merceria Bresser E se você também não tiver o arquiteto Apareça aí, eu sou designer Eu posso estar assessorando Como assessoro, né? Vários clientes Posso estar fazendo um projetinho Para você do painel Do papel de parede Do papel de parede Enfim, a gente está aqui Para ajudar você A deixar o seu ambiente Super bonito aí descolado Está dada a dica Venha que o cafezinho é por mim Um beijo, obrigado E até a próxima Tchau, gente